Música Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Geneticamente a maioria de nós é semelhante. Mas ocasionalmente uma mutação ocorre e causa o surgimento de pessoas extraordinárias. Embora seja como qualquer pessoa, ele consegue controlar seu corpo como nenhum outro ser humano na face da Terra. Sou Tussan, sou hipnotizador e realizo exercícios de controle mental e domínio corporal. O nome e a habilidade foram heranças do meu pai. Técnica, unção, sabedoria, amor e mística são as 5 palavras que formam o meu nome. Tussan Existem mais pessoas que graças a genética e ao domínio da mente, foram capazes de desenvolver habilidades únicas. Eles estão entre nós e eu quero conhecê-los, entender como realizam suas façanhas e superam seus limites. A missão dele é conhecer esses humanos e descobrir o segredo de suas habilidades. Meu objetivo é revelar os super-humanos da América Latina. Super-Humanos América Latina Sou Tussan, procuro super-humanos, homens e mulheres com habilidades surpreendentes. Hoje, vou me encontrar com 4 pessoas que possuem habilidades incríveis. Vou visitar um homem que diz ser dono de uma memória extraordinária. Ele garante que ela supera a de qualquer outro ser humano. Sem dúvida, é uma mulher que possui uma super-resistência. Os super-humanos existem, mas a busca não é simples. E para encontrá-los, Tussan deve continuar sua viagem pela América Latina. Meu próximo destino é a cidade de São Paulo, Brasil. Ali me espera um homem que garante ter uma memória extraordinária. Quero saber como é essa habilidade. Eu sou Cláudio Luvisotti, eu sou recordista brasileiro de memorização. Hoje, a minha memória será colocada à prova. Estou na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo. Aqui, vou conhecer uma pessoa muito especial. Cláudio Luvisotti. O cérebro humano é um órgão muito desenvolvido e complexo. Graças a ele, possuímos a memória, que utilizamos dia a dia sem refletir muito a respeito. Mas este não é o caso. Vou falar com um homem que afirma ter uma memória extraordinária e ser capaz de se lembrar de tudo. Cláudio... Tussan? Sim. Estava aguardando você. Cláudio, qual é a sua habilidade? Eu tenho uma memória extraordinária. E o que você pode memorizar? Tudo o que eu me proponho. Bom, eu quis ver você porque eu quero fazer um teste. Eu quero surpreender você. Eu vou escolher um livro por acaso e vamos ver se você pode memorizá-lo. Luvisotti é um dos maiores especialistas em técnicas de memorização do Brasil. E tem três recordes otorgados pelo Rank Brasil em memorização de palavras e números. E maior número de acertos de memorização coletiva. Um livro assim, quanto tempo você leva para memorizar? Deixou eu olhar? Uhum. Tamanho das letras, quantidade de páginas são... Uhum. Uhum. 95 páginas. Uhum. 45 minutos. 45 minutos? 45. Podemos começar? Pode ser? Agora. Eu desafiei o José Cláudio. Ele garante que em menos de uma hora poderá memorizar um livro de centenas de páginas. Quero saber até onde a memória dele pode chegar. Eu sou o Tussan. Estou em uma viagem em busca de homens e mulheres com capacidades extraordinárias. Superhumanas. Posso levar meu corpo a situações limite, que supero com o poder que vem do controle da minha mente. Eu sou um deles. Estou na cidade de São Paulo, Brasil, com José Cláudio Luvisotti, que garante ter uma memória superhumana. Acabo de propor a ele um desafio. Memorizar um livro completo. Ele me disse que faria isso em 45 minutos. Estou ansioso para saber os resultados. Cláudio lerá o livro por completo e tentará recordá-lo todo. Primeiro ele se concentra. Sua leitura é meticulosa. E enquanto ele lê, vou controlar que não passe de 45 minutos. É um romance de 295 páginas. Cláudio trabalha em silêncio. Sua capacidade de atenção deve ficar no máximo. Um bom leitor lê a página de um livro em média em 50 segundos. Ele só vai ter 9,2 segundos para ler e memorizar cada página. Quase 34 minutos. Faltam 11. E 90 páginas. Cláudio terá 7,33 segundos para ler cada uma das páginas que restam. Não sei se ele vai conseguir. Cláudio, deu tempo. Você conseguiu memorizar? Consegui memorizar. E está pronto para o teste? Estou pronto. Muito bem. Posso perguntar o que eu quiser? Sim. Sim? Quantos capítulos tem um livro? São 32 capítulos. A primeira pergunta foi simples. E Cláudio respondeu corretamente. Capítulo 14. Página 102. O título? Uma solene homenagem. Ele parece se recordar dos nomes dos capítulos. E vou fazer agora perguntas mais complexas. Cláudio, na página 96, o que contém? Página 96. A primeira frase é... Os espaços mais sóbrios dos manicômios sociais. Muito bem. Cláudio, as últimas palavras do livro. Meus sonhos me levaram a lugares inimagináveis. Isso. Isso mesmo. Muito bem. Há quanto tempo você descobriu essa habilidade? Na verdade, essa minha habilidade foi descoberta por meio de um acidente que eu tive. Quando eu tinha 18 anos. E por uma orientação médica. Ele falou, me indicou, treine sua memória para que você tenha uma condição melhor de aprendizagem. Então ele me incentivou a treinar a memória. Eu quero fazer mais um teste. Está de acordo? Estou. Tenho uma surpresa para você. Mas agora em um teatro. Vamos lá. Vamos. O Cláudio superou o primeiro teste sem problemas. O que ele faz é admirável, mas quero ver até onde ele é capaz de chegar. Para o próximo teste, vou me reunir com o coro da Universidade de São Paulo. O coro conta com 20 integrantes, que vão me ajudar a estabelecer se o Cláudio tem memória visual. Cláudio, você vai se perguntar por que eu trouxe você aqui. Eu não quero que você cante. Eu quero que você visualize as pessoas do coro, que as memorize e também a localização de cada uma delas para repô-las depois. Você consegue? Sim. Dois minutos está bom para você? Não. Não? Um. Só um? Um minuto. Está bem. Vou medir o tempo. Um minuto. Agora. Cláudio se concentra para começar a recordar como as pessoas estão sentadas. Ele diz que é capaz de cumprir o desafio e recordar tudo em um só minuto. Mas um minuto parece demais. Pronto. Só se passaram 32 segundos. Está seguro? Seguro. É? Está bem. Cláudio diz ter memorizado tudo depois de apenas 32 segundos. Para completar o desafio, os membros do coro trocam de lugar sem que Cláudio possa vê-lo se mudar. O que facilitaria recordar como estavam sentados. Mudarei alguns detalhes dos cantores. Para dificultar um pouco a tarefa. É hora de ver como ele faz. As mudanças já foram feitas. Posso começar as mudanças? Sim. Pode. Os óculos. Os óculos. Cláudio olha o grupo. Parece confiante no que faz. Começa a realocar os integrantes do coro em suas posições originais. Por favor, olha lá. Por favor, olha lá. Por favor, olha lá. Você. Sem hesitar, ele indica onde devem se sentar. As indicações são tão seguras que é como se Cláudio tivesse tirado uma fotografia para repô-los no lugar. São 20 pessoas e ele só teve 32 segundos para memorizar onde cada uma estava sentada originalmente. A prova é complexa e Cláudio tem muitas chances de falhar. O Cláudio conseguiu registrar até os mínimos detalhes, como a troca de óculos entre os membros do coro. Em apenas 32 segundos, ele se lembrou de como eram os óculos que cada um deles usava. Cada um está sentado em seu lugar? Sim, certeza? E realmente, Cláudio recolocou os 20 integrantes do coro como estavam sentados no início. Quero fazer alguns exames médicos para saber se o Cláudio tem alguma característica específica que explique sua surpreendente memória. O médico nos aguarda para nos contar que tipo de exame vai fazer no Cláudio. Primeiro, começaremos com uma ressonância magnética para avaliar a anatomia do encéfalo de Cláudio e ver alterações de volume de hipocampo que recebe a memória e, posteriormente, realizaremos um teste de fotografias aleatórias e arguiremos após a passagem dessas fotos. Cláudio está pronto para completar os exames médicos. No primeiro, o médico vai fazer uma tomografia computadorizada da cabeça dele para observar se há algo anômalo ou extraordinário no cérebro. Esse exame até agora mostrou que o encéfalo do professor é normal como o outro encéfalo de uma outra pessoa que não tem capacidade como ele tem de habilidade de captar memória e ter uma grande memória. A tomografia demonstra que Cláudio tem um cérebro perfeitamente normal, sem sinal do traumatismo sofrido aos 18 anos. Mas o médico quer fazer outra prova. Pois bem, chegamos aqui e vamos aplicar um teste simples de fotos sequenciadas de período de 5 segundos. E aí, quando terminamos, arguiremos quais fotos ele reconhece. O maior número possível. As imagens são expostas apenas alguns segundos e não se parecem entre si. Cláudio as vê atentamente. No total, são 39 fotos. Podemos? Podemos? Foram 39 slides. O primeiro era uma pia com alguns aquários. Na verdade, uma pia em formato de aquário com alguns peixes laranjas. No sexto, tinha uma imagem do lado direito, uma flor, como se fosse uma lamparina, uma luminária. Uma a uma, Cláudio vai recordando as imagens em forma sequencial e sem se enganar. Uma máscara tóxica. A memória dele é realmente prodigiosa. Bem, doutor, que resultados temos aqui? Foi uma memória espetacular, pelo fato de ser 39 fotos, com várias imagens, e ele enriqueceu com detalhes. Entendeu? Muito impressionante. Doutor, o senhor já viu alguma vez um resultado como o do Cláudio? Não. Não. Apesar de ter um cérebro normal, Cláudio foi capaz de desenvolver uma capacidade de memória muito superior ao resto dos humanos. Ele é dono de uma mente privilegiada, que lhe permite recordar os dados como se tirasse uma fotografia. Ele superou todos os desafios que propus a ele, e demonstrou que pode se lembrar de tudo. Sem dúvida nenhuma, ele é dono de uma super memória.